Fala a verdade. Você aí já contou alguma mentirinha, né? Ou algumas. Quem nunca? Olha, eu tô aí em cinco minutinhos, mas na verdade você tá lá entrando no banho. Ou então, ai, não vai dar pra eu ir, sabe por quê? Que eu não tô me sentindo muito bem. Quando na verdade você tá não querendo sair de casa mesmo. O Manamente, programa da Band News FM, que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje vai seguir a sugestão de uma ouvinte nossa. Eu não vou dar o nome dela pra gente não entregar aqui a situação, mas ela nos procurou dizendo o seguinte. Será que vocês poderiam fazer um programa falando sobre mitomania? Eu tenho um colega no trabalho que mente compulsivamente. Ele conta histórias mirabolantes sobre a vida dele, o que já virou motivo de piada nos corredores da empresa. Acontece que eu fico com pena deste colega, porque eu acredito que na verdade o que ele tem é um transtorno. Ele sofre de mentira patológica. Será? Pra responder essas e outras questões, nós contamos sempre com as mais sinceras, verdadeiras análises do psiquiatra Daniel Barros. Fala a verdade, Daniel. Tudo bem com você? Olha, eu vou falar a verdade. Estou muito feliz de fazer o programa, viu? Essa verdade aqui não dá nem pra mentir, né? Os ouvintes sabem, eles realmente captam aí se a gente tá afim, se a gente não tá afim. Mas é um tema fascinante, né? Porque a verdade e a mentira, elas são pilares da nossa organização social até, né? Da nossa estrutura da sociedade, enfim. E quando a gente fica na dúvida, se a gente pode ou não acreditar, se a gente pode ou não confiar, olha a coisa da trabalho, né? Pois é, Daniel. Você falou verdade e mentira são pilares da nossa estrutura. Por isso, eu queria entender se mentira é tudo mentira. É tudo a mesma coisa. Por quê? Porque às vezes a gente tem a impressão que tem aquela mentirinha que ela, ela, assim, não faz tão mal. Ela até é pro bem, ela dá uma poupada ali nas relações sociais e tal. Sabe, assim, ela é um pouco mais, até pensando no outro. Agora tem umas mentiras aí meio cabeludas que a gente faz meio que, né, assim, que acaba prejudicando os outros, a gente mesmo. Mentira é tudo a mesma coisa? A gente tem, muito cedo a gente percebe que mentira não é sempre a mesma coisa, né? Primeira, a primeira, acho que grande distinção que a gente tem é que tem mentira que a gente acha que pode, tem mentira que a gente acha que não pode, e a gente divide entre as que a gente conta e que os outros contam pra gente, né? Então, as que eu conto pode, as que os outros contam pra mim não pode. Mas, no fundo, é, muito cedo, as crianças já começam a ter essa distinção entre a mentira pró-social, né? Então é a mentira em prol do grupo, é a mentira pra defender seus interesses legítimos, é a mentira pra você ajudar alguém, é a mentira pra você diminuir o desconforto social, porque às vezes, né, tem aquelas situações em que você ser absolutamente sincero é ofensivo, né? Tem até piada, né? Tem até personagens, assim, que não conseguem mentir e que se tornam ofensivos, se tornam desagradáveis. Então, não é exatamente verdade que a comida está excelente, mas eu não vou falar a pura verdade. Eu vou falar, olha, não, gostei, né? Não, não precisa repetir, já estou satisfeito, mas a comida estava boa, né? Não é exatamente verdade que essa roupa está maravilhosa, mas eu vou aqui, não vou falar que você está horrorosa, você está horroroso. Ainda que, fazendo um parênteses, tem um autor interessante, um filósofo, que agora o nome me escapa, que ele diz assim, aí é mais importante ainda, se você é amigo de alguém e a pessoa está mal vestida, e a gente mente pra não magoar, a gente não está sendo amigo, né? A gente tem que falar a verdade. Às vezes a gente vê uma pessoa, assim, fazendo alguma coisa muito estranha, você fala, poxa, essa pessoa não teve um amigo pra falar que ela estava fazendo alguma coisa estranha. Mas, enfim, então tem essas mentiras, e aí tem o que você falou, a mentira mais casca grossa, né? A mentira que é o sujeito querendo ter vantagem, querendo lucrar mais, querendo passar na frente dos outros, passar a perna nos outros, enfim, aí é o que a gente chama de uma mentira instrumental. Ele faz com um objetivo egoísta e um objetivo não legítimo, né? Uma coisa é você querer defender o seu grupo, ter um, sei lá, alguém querendo bater no seu amiguinho e perguntar, você sabe onde está seu amiguinho? E aí você fala, não, não sei, não vi, você está mentindo. Mas é pra proteger o amiguinho de uma agressão injusta, né? Outra coisa é você ser o sujeito que mente pra conseguir algo injusto, pra conseguir algo ilegítimo. Então, essa decisão é importante, porque a mentira é, mas nem toda mentira é igual, vamos dizer. Agora, pra gente distinguir uma coisa da outra, a gente precisa ter um certo repertório, né? Você disse, ah, desde muito cedo a gente começa a entender ali que são mentiras diferentes. Mas eu imagino, assim, que requer um certo repertório pra gente compreender o que é uma mentira instrumental e o que é uma mentira socialmente aceita, ou até pra que você não tenha um desconforto social, né? É, não, mas é meio intuitivo. A gente vai adquirindo isso ali no convívio. Eu tenho aquele livro que fala tudo que é, tudo que importa na vida, tudo que eu aprendi foi no jardim de infância, né? Tem um livro que tem um título assim, tudo que é importante na minha vida eu aprendi no jardim de infância. E é isso, é no convívio mesmo com o social, nessas trocas, que a gente vai entendendo isso e com seis, sete anos as crianças já começam a saber, né? Que tem mentira que parece que tá ajudando, tem mentira que parece que tá atrapalhando. A gente, como adulto, vai sempre falar, não, mentira não pode. Mesmo que você tá querendo ajudar, é melhor falar a verdade. A gente dá um jeito, a gente, né? Porque, enfim, é o que a gente socialmente espera, que a verdade, que a gente encontre a verdade e lide com ela da melhor maneira possível. Mas, na prática, a gente sabe que são diferentes as situações. Agora, vamos chegar no ponto que o nosso ouvinte quer saber. Existe a mitomania, a mentira patológica? Essa pergunta é muito boa, porque ela existe e não existe. O que significa isso? Como assim existe e não existe? Não vou responder pra ouvinte, né? Vou deixar ela continuar com dúvida. Na verdade, não existe como um diagnóstico. Quando a gente pega ali a classificação internacional das doenças, o manual estatístico e diagnóstico americano, não existe um transtorno mental que seja chamado de mitomania. Já existiu, mas, sabe, os diagnósticos mudam. Já existiram diagnósticos esquisitos, que caíram, enfim, novos diagnósticos foram criados. E não é que a doença surge, necessariamente, que a gente vai entendendo melhor aquele fenômeno e vai mudando o nome. Então, a mitomania não existe como um diagnóstico oficial, mas, na prática, existem pessoas, sim, que têm esse comportamento que ela fala, que ela descreve, que é uma... essa mania, realmente, de fantasiar. E por isso que era chamado de mitomania, né? A mania, a insistência, enfim, a tendência do comportamental a criar histórias mirabolantes. E são histórias mirabolantes e o mais curioso, Helen, é que, como ela percebe ali, não tem um ganho evidente. A pessoa não está mentindo para ajudar ninguém, ela não está mentindo para conseguir uma promoção, para conseguir um aumento de salário ou para conseguir uma vaga, ela está mentindo pelo quê? De alguma maneira, essa fantasia, essa história mirabolante, é satisfatória por si só, e a pessoa vai criando aquilo e ela meio que entra na fantasia. Então, ela sabe que não é verdade, mas ela meio que se convence. Assim, eu dou exemplo sempre da criança brincando, né? Que criança está fazendo faz de conta. Ali não faz de conta, na hora que ela está no faz de conta, é verdade, né? Ela meio que acredita ali na fada ou no cavalinho de pau e depois ela consegue desligar e sair ali daquela fantasia. A mitomania é um pouco a pessoa ficar um pé nessa fantasia, sabe? Uma coisa que não é muito real, ela sabe que não, mas ela vive como se fosse. Ela meio que entra no mundo da fantasia. Daniel, você está dizendo que a mentira patológica, ela não existe como o diagnóstico. Então, não seria uma doença exatamente da pessoa isso. É, então, e é complicado, né? É meio capciosa a situação, porque quando a gente pensa num transtorno mental, a gente está falando de uma alteração de comportamento, de percepção ou de emoções, que a pessoa não tem controle, que prejudica a vida da pessoa. E, no fundo, esses sujeitos existem. São pouquíssimos, né? Eu acho que em pouco mais de 20 anos de psiquiatria, e a maioria deles dedicada à psiquiatria forense, justamente lidando com casos envolvendo justiça, eu vi uma única vez um paciente com mitomania. E era, assim, essa coisa um pouco aflitiva de você não entender por que a pessoa está criando uma história daquela. O que ela ganha? E aí, quando você confronta, quando você questiona e mostra que tem uns furos, a pessoa enrola, fala, não, não foi bem assim, mas foi mais ou menos por aí. Talvez não tenha sido exatamente assim, mas aí a coisa mudou. E ela não desmente, né? Mesmo evidentemente sendo mentira, ela não desmente, ela dá uma enrolada. Então, se a gente pensar em critérios para o que é um transtorno mental, essas pessoas deveriam ser diagnosticadas, né? Essas pessoas deveriam ter ali um CID para chamar de seu, né? Um código para classificá-las. Mas, no fundo, hoje, talvez elas entrassem ali numa coisa mais de um transtorno de personalidade, algum transtorno dissociativo, enfim. Seriam diagnosticadas de outra maneira, mas, de fato, não dá para dizer que essas pessoas são saudáveis, porque elas perdem o controle sobre esse comportamento. Isso traz prejuízos para a vida dela, traz prejuízos para o convívio social. A própria ouvinte que comentou o caso diz assim, olha, fica constrangedor, as pessoas dão risada, já não levam mais a sério, tudo bem. O sujeito consegue trabalhar, consegue produzir, tem suas entregas, consegue ter até, às vezes, ou, na maioria das vezes, uma vida familiar, mas isso fica prejudicado por esse comportamento que é, muitas vezes, intenso, né? Porque a pessoa vai criando, 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 e não sai mais daquilo, assim. Agora, neste caso, só para reforçar, a pessoa, ela não teria um retorno, ou seja, ela está fazendo isso sem visar nada especificamente, porque é diferente, por exemplo, de um psicopata. Para o psicopata, ele mente também compulsivamente, né? É, então, é interessante o compulsivamente, porque compulsivamente a gente usa na linguagem leiga como intensamente, ele mente sem parar, né? Só que se a gente pensar no transtorno de personalidade antissocial, né, ou a psicopatia nas suas formas graves, não é que o sujeito perde o controle da mentira, não é que ele mente compulsivamente porque ele é forçado a mentir, então é um ter que. Tecnicamente, a compulsão é isso, né? É uma vontade que toma o sujeito de assalto e ele não consegue resistir. Então, não é isso. O antissocial, ele mente porque ele quer coisas. Então, ele quer a sua vaga do jornal da manhã, ele vai lá e mente, diz que você tem uma conta na Suíça. Ele quer, sabe, ganhar o dinheiro, ele mente, diz que ele tem uma solução. Então, ele mente sem freios. Mas essa, acho que é a noção na psicopatia. É uma mentira sem freios e que nada impede o sujeito de mentir para conseguir o que ele quiser ou para tentar ganhar o que ele quiser. Agora, não é uma mentira que sai do controle fantasioso e que ele não ganha nada, como no caso da mitomania ou também chamada antigamente de pseudologia fantástica. Eu adoro esse nome, é bonito, né? Pseudo, falso, logos, palavra, né? Então, palavras falsas, mentiras, fantástica, porque eram sempre histórias, né? São histórias fantasiosas e é isso que é interessante. São sempre histórias, assim, muito elaboradas, muito escabrosas. A pessoa não lucra nada, mas lucra, de alguma maneira, o que ela ganha é um pouco a atenção, ela ganha uma sensação de uma vivência maior. É provavelmente, assim, a própria mentira é recompensadora psicologicamente para ela. Não é um ganho externo, né? Mas talvez ali um ganho interno que aquela vivência traz para ela. Agora, essa nossa ouvinte, quando ela nos traz esse problema e ela diz, eu fico com pena deste meu colega, porque virou motivo de piada aqui, eu entendo que tem alguma coisa acontecendo com ele, né? Não é normal isso. E eu fico pensando quem lida com essas pessoas, né? Como lidar com essas pessoas e até mesmo para vocês, psiquiatras, psicólogos, porque não deve ser um transtorno fácil de lidar. A pessoa não vai reconhecer o que ela tem. É, isso é uma outra das dificuldades, Helen, porque, primeiro, é isso, a pessoa não reconhece o que tem. Não é que ela falasse, ah, não, vocês têm razão, era tudo brincadeira, era tudo mentira, parei. Não tem esse momento. Não brinco mais. Não tem esse momento. As pessoas não buscam tratamento. Então, além de tudo, as pessoas não, por não se reconhecerem doentes, não buscam tratamento. E são casos raríssimos, como eu falei. Então, a gente não tem, assim, um conjunto grande e significativo de pacientes que você possa testar as intervenções e fazer psicoterapias e ver se melhora mais de um jeito ou mais de outro ou ver se tem remédio, sabe? Então, todo o estudo de uma situação como essa, ele é dificultado, porque as pessoas não aparecem, porque as pessoas não se reconhecem, porque já é raro. Talvez, podemos imaginar que não seja tão raro assim, mas a gente não tem estatística, porque os casos não são identificados. Então, é difícil. Quando isso acontece, a gente tenta ir na linha da psicoterapia. E, muitas vezes, tentar diminuir os danos na vida da pessoa. Talvez você não vá conseguir convencê-la de que ela não tem um tio milionário que foi sheik das Arábias, mas que ele está distante, nunca mais se falou, mas um dia ainda vai ganhar aquele dinheiro, porque, às vezes, ele recebe um presente pelo correio, não sabe de quem, mas, no fundo, ele sabe que é do tio. Estou inventando, assim, é esse tipo de história, né? Você não vai conseguir fazer o sujeito admitir que não é isso. Mas, pelo menos, que ele não fale para as pessoas, que ele não fique se jactando, né? Não fique aí anunciando aos quatro ventos essas histórias. Você vai tentando diminuir o impacto prático na vida dele. Eu imagino, você estava falando do impacto prático na vida dessas pessoas, né? Porque é uma coisa que deve ser muito difícil de levar à construção disso na vida da pessoa, né? Uma mentira, ela... Aliás, uma vez eu estava vendo... Não vou lembrar se foi no Humanamente, talvez tenha sido no Humanamente anterior, um especialista falando sobre que contar uma mentira é criar, pelo menos, quatro problemas na sua vida, né? É um problema de autoestima, porque você está escolhendo ali um caminho mais curto, né? Um problema de memória, porque você vai ter que estar sempre lembrando da mentira, para não se perder ali na história da mentira. Um problema de ressentimento, né? Porque quando você não fala a verdade por medo, você está não falando por medo de entrar em conflito com alguém, aí ali você vai criando um ressentimento. E um problema de tempo, porque essa sua falta de atitude aqui no presente vai fazer você repetir esse problema mais à frente. Então, eu achei muito interessante, assim, que uma mentira são quatro problemas. Mas ainda que no caso da psicologia fantástica, da mitomania, a pessoa não está mentindo também para conseguir um atalho, né? Então, de fato, ela vai ter ali uma dificuldade para manter essa história, até porque ela vai ficando cada vez mais elaborada e sustentável, né? é impraticável. Mas, como ela também não tem um objetivo muito claro, ela não ganha nada especificamente, o que é, eu acho, mais curioso desse quadro, né? Porque ele não... A pessoa não ganha nada, então ela não tem freios também. Porque, assim, quando você mente para derrubar um colega, quando você mente para ganhar uma vantagem, e isso vem à luz, você é punido, né? Porque alguém foi prejudicado. Agora, quando você pega na mentira alguém com esse quadro, qual é a punição? Né? Assim, ela não prejudicou ninguém a rigor, ela só se prejudicou, né? Humanamente, hoje está falando sobre mitomania, sobre as mentiras da nossa vida. E agora, Daniel, eu quero te perguntar sobre uma síndrome que tem um nome meio esquisitinho aqui, não sei se eu vou saber pronunciar corretamente, mas, ó, a síndrome de Munchausen. Quando a gente estava se preparando para esse programa, a gente se deparou com esse conceito aqui. Explica para os nossos ouvintes, para mim também, o que é essa síndrome de Munchausen, porque ela é meio complicada, é uma pessoa que não está doente, mas finge que está doente, porque está doente. Como é que é isso? É, o nome vem do Barão de Munchausen, né? Tem o livro, também virou filme, As Aventuras do Barão de Munchausen, que era um barão que contava essas histórias elaboradíssimas, ele dizia que cavalgou numa bala de canhão, sabe assim, saiu de um buraco se puxando pelos cabelos e conseguiu se levantar, assim, fugindo de um buraco. Então, ele tinha todas essas histórias elaboradíssimas e super fantasiosas, e é por conta dele que tem o nome a síndrome de Munchausen, mas que você, na sua dúvida, resumiu muito bem, né? É uma pessoa que ela finge ter, normalmente, uma doença física, ela finge ter algum transtorno ali, clínico, convulsões, hipoglicemias, pressão alta, enfim, ela, mas ela não finge simplesmente mentindo ou simulando. Muitas vezes, as pessoas, essas pessoas, elas causam, de fato, problemas em si, aplicando substâncias, injetando insulina, tomando remédios, e elas acabam apresentando quadros clínicos, de fato, então elas convulsionam mesmo, elas têm picos hipertensivos, elas têm problemas, mas que são auto-infligidos. As pessoas causam em si mesmas esses problemas, e elas sabem o que estão fazendo. Não é uma coisa que elas não sabem que estão tomando aquele remédio ou se aplicando aquela injeção. Elas têm consciência do que elas estão fazendo. O que não tem uma consciência muito grande, muito clara, fica meio, cai nessa coisa da mentira, meio fantasiosa, é por que raios você está fazendo isso? Porque, uma coisa, é o sujeito enfaixar o braço, engessar o braço, porque ele tem uma perícia no INSS, ele quer fingir que está doente para ganhar o benefício, para ganhar o dinheiro. Não é o caso, porque, de novo, é uma situação na qual a pessoa não lucra financeiramente, ela não ganha afastamento, ela não ganha nada objetivo, mas tem essa recompensa, de alguma maneira, de cuidado, de atenção, de mobilizar os outros. Então, é parecido, nesse sentido, com a psicologia fantástica, porque a própria mentira é que é a recompensa que a pessoa tem. Esse estar doente é o próprio benefício, vai a própria recompensa que a pessoa ganha. Agora, existe uma variação dessa síndrome, que é a síndrome de Munchausen por procuração. Como é que é isso? Esse é um quadro que eu também, é bastante raro, mas esse a gente já teve a ocasião de avaliar, que é quando a pessoa faz isso, exatamente tudo isso que eu estou falando, só que é com outro, é com o filho, é com uma criança. Então, a pessoa cria uma doença naquela que é objeto do seu cuidado. E aí, são crianças que têm convulsões que não são explicadas, ou alergias que não estarão com nada. E aí, é muito aflitivo, porque o responsável que está por trás dessa situação, ele se apresenta como muito angustiado. de fato, a pessoa está angustiada, porque a criança está doente, de fato, está tendo alergia, ou está tendo confusão, ou está tendo, sei lá o que, tosses, qualquer coisa que ela esteja ali causando, e fica perigoso mesmo, a criança fica doente, a criança fica em risco, e isso mobiliza muito a equipe, mobiliza muito a equipe de saúde, e a própria pessoa fica muito ali falando, mas vocês não sabem o que estão fazendo, é meu filho, é meu sobrinho, é minha criança, e causa aquela situação, toda aquela comoção, e é difícil de tratar, porque você começa a tratar uma coisa e não dá certo, porque o responsável está boicotando o tratamento, no final das contas, ou não está dando remédio direito, ou está dando a outra coisa que está causando a doença, e isso só melhora, de fato, quando você afasta, né, aquela pessoa da criança, e aí a criança fica internada, começa a tirar todos os remédios, e a criança fica super bem, sem remédio nenhum, aí ela tem alta, e aí quando ela tem alta, o problema volta, então você começa a desconfiar nessas situações, e o diagnóstico, né, infelizmente, o diagnóstico nesse caso é uma situação de polícia, né, de investigação, porque é isso, o diagnóstico é feito com base nessa situação mesmo, de separar, e aí a pessoa fica bem junta, a pessoa fica mal, porque se você perguntar por que que ela está fazendo isso, ela vai falar, não, não estou fazendo nada, você está um absurdo, você está me acusando disso, e vai desmentir, e o ganho de novo, não é nenhum ganho material, não é nenhum ganho explícito, mas é essa coisa de estar se mostrando nessa posição de preocupado, de angustiado, de cuidador, muito envolvido, sabe, muito disposto, e é essa própria situação que acaba sendo a recompensa das pessoas. Agora, Daniel, a gente está aqui falando hoje sobre mentiras, sobre pessoas que mentem de uma forma patológica, mas eu quero, não quero concluir esse programa sem falar sobre a importância da verdade, eu até falei meio anpassant, sobre uma lição que eu tomei em algum ano na mente passado, sobre essa coisa de que contar uma mentira, às vezes é um caminho mais curto, parece um caminho mais curto, porque nos livra de um sofrimento muitas vezes, dizer a verdade muitas vezes é muito duro na vida, verdades sobre a gente, verdades sobre as histórias que estamos vivendo, mas a verdade ela é de fato o caminho mais curto para a felicidade, porque como estava naquela lição lá que aprendemos em algum ano na mente passado, quando a gente conta a mentira a gente só está protelando esse sofrimento, eu não tenho dúvida que a verdade ela é, ela em si é recompensadora, né, porque, bom, só para não deixar, acho que um reparo aqui que a gente falou do, da Munchausen, essa é uma pessoa doente também, né, a síndrome de Munchausen é, ela é um transtorno e a pessoa não está assim só fazendo de maldade, também é uma perda de controle sobre o seu comportamento que também é, acho que reflete, né, uma doença muito grave também, né, na pessoa. E a verdade ali, como para nós também, ela é libertadora nesse sentido, né, tem o, a frase, né, o versículo bíblico que diz a verdade vos libertará, é nesse sentido, porque a mentira é uma cadeia, a mentira é uma prisão que você está sempre, ali parece que tem do que vigiar, eu vou ser pego, você vai ser descoberto, ela não, ela é angustiante, ela é emocionalmente pesada, ela é custosa, né, e ela não convence, você sabe que você está mentindo, você está gastando toda aquela energia e você mesmo não está convencido daquilo, né, e às vezes você não quer estar convencido, mesmo que você sabe que é mentira, você fez deliberadamente para ter alguma, alguma vantagem e aí você fica preocupado, puxa, mas essa vantagem, ela vai ser descoberta, enfim, a não ser que você se convença, né, acho que a mentira mais bem contada é quando você acredita que é verdade, mas quando você paga o preço, né, de contar a verdade ou de encarar e lidar com a verdade, você se livra deste peso, desta, desta prisão que é a mentira, deste custo emocional que é sustentar alguma coisa, você vai ter consequências, claro, talvez você tivesse mentido porque não queria assumir uma doença, um problema, uma falha, mas se a gente não assume, primeiro a gente não trata, né, se a gente não assume, a gente não cura, se a gente não assume, a gente não lida com aquilo, e se não é algo que dê para lidar, quer dizer, se não é algo que dê para sanar, pelo menos a gente consegue lidar, só que a gente só vai conseguir lidar quando a gente tiver isso no primeiro plano, quando a gente tiver com as luzes sobre aquilo, né, então, vou dizer, Ellen, o ouvinte pode estar pensando, é, porque você não sabe a minha situação, e eu vou dizer que, de fato, tem situações em que isso pode ser extremamente difícil, arrisco dizer que tem situações que o melhor é não falar de uma vez, né, talvez o caminho para essa verdade tenha que ser construído aos poucos, para abrir as possibilidades, os caminhos para se chegar à verdade, possivelmente não será feito sozinho ou sozinha, com a ajuda de um profissional, com a ajuda de outras pessoas, com suporte familiar, com suporte social, enfim, não estamos dizendo aqui que é um caminho fácil, mas de novo, tudo que é recompensador normalmente não é fácil, quando é fácil demais não tende a ser uma grande recompensa, não, aquilo que dá trabalho é aquilo que a gente realmente valoriza mais. Bom, você, ouvinte da Band News FM, quer continuar ouvindo verdades? Então, conecta aqui conosco, humanamente, toda semana, sempre, sábado, seis da manhã, domingo, duas da tarde, com reprise, às nove da noite, e nos tocadores de podcast, no canal do YouTube da Band News FM, a gente sempre tem um encontro falando verdades por aqui. Né, Daniel? Obrigada por mais essa semana, por mais esse encontro aqui. E semana que vem a gente se encontra de novo, não é mentira não, hein? Verdade, nos encontramos na próxima semana, até lá.